Boa tarde, está no ar e a síntese do dia que marca a atualidade do país e do mundo. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, decretou nesta quarta-feira o Estado de Emergência Nacional para o combate à pandemia do Covid-19. Presidente da República decreta Estado de Emergência Nacional. Declaro o Estado de Emergência que entra em vigor às zero horas do dia 27 de março do corrente ano. Considerando que tem sido rápida a expansão do vírus corona por todo o mundo, tendo Angola registrado os primeiros casos positivos de coronavírus no dia 21 de março de 2020, sobre a necessidade urgente e a oportunidade deste decreto presidencial, foi ouvida a Assembleia Nacional, nos termos da Constituição da República, às luzes das disposições combinadas do artigo 57 e 58, a linha P, artigo 119, nº 3, artigo 125, a linha H, artigo 161 e do artigo 204, todos da Constituição da República de Angola, o seguinte, artigo 1º, a declaração do Estado de Emergência. É declarado o Estado de Emergência com fundamento no facto de que a República de Angola atravessa no presente momento uma situação iminente de calamidade pública. Chevron suspende pela primeira vez a exploração de petróleo em Cabinda por um tempo. A Chevron suspendeu pela primeira vez em 66 anos a exploração em todas as plataformas petrolíferas de gás profundo no mar de Cabinda por um tempo indeterminado. Segundo informações que a TV Belas teve acesso, dão conta que a pandemia do Covid-19 está causada nos financeiros profundos à empresa. Os reservatórios do petróleo bruto estão sem espaço e o mesmo está sem destino. Por estas razões, optaram pela suspensão da produção. Neste momento, apenas duas plataformas estão em funcionamento para o fornecimento de gás natural para Malembo e Soio, estando as empregadas nas suas residências, aguardando da evolução da pandemia por um período de 40 dias. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, suspende o ministro do Interior, general Eugênio César Laborinho, por conta da exposição que se submeteu junto de passageiros provenientes de Portugal. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, dispensou desde o passado 22 de março, o ministro do Interior, general Eugênio César Laborinho, para que este possa observar uma quarentena domiciliar de 14 dias por conta de exposição a que se submeteu de que passageiros provenientes de Portugal aterram no aeroporto de Luanda. No passado dia 18 de março, dentre os passageiros constava sua filha, Chelsea Laborinho. Os mercados informais de Luanda poderão restringir-se apenas à venda dos produtos alimentares e bens indispensáveis à população. Os mercados informais de Luanda poderão restringir-se apenas à venda de produtos alimentares. E bem indispensável à população. Para evitar o máximo dos aglomerados, nestes locais informou o governador de Luanda, Sérgio Lúter Rascova. Terminamos a edição de hoje, mas por agora fica com o discurso do Decreto Presidencial de Estado de Emergência Nacional. Consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o Estado de Emergência que entra em vigor às zero horas do dia 27 de março do corrente ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto